Olá grande torcida alvinegra, vamos às principais notícias do Glorioso, mas antes faça sua inscrição no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo em suas redes. No Botafogo, o otimismo sobre a contratação de Eras a Ravi não é mais o mesmo. O clube sentiu que as negociações pararam depois de saber que o jogador e sua esposa estavam com medo de vir ao Rio por motivos de segurança. Ainda há muito tempo para resolver todas as questões, por isso o Botafogo ainda estará esperando o israelense. No entanto, isso não significa que o conselho está parado. O clube já tem planos B e C casos a Ravi realmente não venha. Esses nomes são mantidos em segredo, por vários motivos. A primeira é que se o vazamento ocorrer tão cedo, pode haver inflação no mercado, faltando dois meses para a abertura da janela de transferências. Além disso, negociar sem a cobrança da torcida é um alívio. Por mais que existam jogadores já observados, vale ressaltar, porém, que o Botafogo tem ainda a Zahavi como principal alvo. E o clube ainda não desistiu do seu principal objeto de desejo para atuar como centroavante. A janela de transferências abre em 18 de julho, faltam dois meses. O Botafogo apresentou uma proposta de 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, para um período de 18 meses, de julho de 2022 a dezembro de 2023. Isso significa um salário mensal em torno de 1 milhão de reais. Além do glorioso, Zahavi tem uma oferta do Olympiacos da Grécia, que pode chegar a 2 milhões de euros por temporada. O Maccabita é o Aviv, de sua cidade natal, que pode proporcionar ao jogador momentos de paz, alvo de ativistas da guerra entre Israel e Palestina, na qual é bem ativo. Olá torcida mais apaixonada do Brasil, fortaleça o canal deixando seu like e se inscrevendo. Saudações alvinegras.